Olá, meus amores! E hoje tem coreografia nova e eu desafio você a pegar o salto e dançar aqui com a gente. E outra, quer que eu veja você dançando? Grava um vídeo, coloca lá no seu Instagram, me marca, arroba Desafio no Salto, eu vou estar lá comentando e quem sabe o seu vídeo vai sair no feed do nosso Desafio no Salto. Aguardo você, tá certo? Beijo, bora lá dançar! Yeah! Read Mitch! Read Mitch! Read Mitch! What's his name? Daddy Yankee! Poricua! Cubano! Cubano! Poricua! Cubano! Poricua! Poricua! Let's go! Mamita, eu sei que tu não teme, vai ficar. Curo! Lo que me gusta é que tu te dejas llevar. Curo! Todo o que tienes, ela sale a vacilar. Curo! Mi gata no pareja, cierra porque ela me gusta la gasolina. What you say? Sabe más gasolina. Hey! Canta la gasolina. What you say? Sabe más gasolina. Hey! Ella me gusta la gasolina. Yeah! Sabe más gasolina. Canta la gasolina. Yeah! Sabe más gasolina. Hey! Ella prende a culpina. No discrimina. No se fiel de mi país de marxecina. Se acicala hasta palestina. Luce tan bien que hasta la sombra le combina. Asesina. Me domina. Angue el carro, gustora y limosina. Llena su tanque de adrenalina. Cuando escucha el reggaeton de la cocina. Ella me gusta la gasolina. What you say? Sabe más gasolina. Hey! Ay! Tanta la gasolina. What you say? Sabe más gasolina. Hey! Me gusta la gasolina. Yeah! Me gusta la gasolina. Yo tengo la gasolina. Pa' abajo, pa' ahora pa' arriba. No pega hasta arroz, no me digas. Mentirosa. Tú sabes más que nadie que tú eres loca. Ahora baila y quítate la ropa. Los puertos ricos, Cuba, Cuba, hasta la Yuma, todas las mujeres. No está, quiere, quiere, sucia. Yo tengo esa gasolina que te gusta. Yeah! Obvídate de tu marido y disfruta. Yeah! Deja la intriga, trae la amiga tuya. E aí, você gostou da coreografia? Deixe aqui o seu joinha, compartilhe com seus amigos e vamos dançar!